Durante anos, esse homem viveu com dores de cabeça, e só depois ele descobriu que suas dores vinham de algo vivendo lá dentro. Para sua surpresa, as dores eram causadas por larvas de tênia, que ocupavam um espaço considerável do seu cérebro. E para se ter uma ideia, se ele tivesse esperado mais um pouco para procurar ajuda, ele poderia ter morrido. No entanto, o paciente Gerardo Moctezuma finalmente buscou ajuda. Quando as dores de cabeça o fizeram desmaiar. Mas ele não é o único. Assim como Geraldo, isso também aconteceu com outro homem. Você vai ver eles dois no vídeo de hoje, confira! As dores de cabeça se tornaram tão dilacerantes para Gerardo Moctezuma, que a dor o fez vomitar violentamente por várias vezes ao dia. Além disso, a sonolência que veio junto com a dor se intensificou por meses. Mas foi só quando Geraldo, de 40 anos, desmaiou sem explicação em uma partida de futebol no centro do Texas no ano de 2019, que ele decidiu descobrir o que estava acontecendo e se encaminhou ao hospital. Quando o médico Jordan Amadio olhou para os resultados da ressonância magnética de Geraldo. O neurocirurgião reconheceu que parecia estar alojado no cérebro do seu paciente, mas ele quase não conseguia acreditar. Ao abrir o crânio de Geraldo durante uma cirurgia de emergência em maio de 2019, ele conseguiu confirmar o que havia se instalado desconfortavelmente ao lado do tronco cerebral do homem. Era uma tênia medindo cerca de uma polegada e meia. Era muito intenso e muito forte, porque fazia o homem suar de dor. Mas como essa tênia apareceu lá? Bom, o parasita claro e branco veio de uma larva de tênia que o médico acredita que Geraldo, que se mudou do México para os Estados Unidos 14 anos antes de seu diagnóstico, pode ter sido despertido em seu cérebro por mais de uma década sem ser detectado. Seus sintomas neurológicos se intensificaram por causa de sua condição conhecida como neurocisticercose, que era o resultado direto da tênia que vivia em seu cérebro. O cisto desencadearia hidrocefalia, um acúmulo de líquido cefalo-raquidiano que aumentava a pressão no crânio a ponto de o bloqueio e a dor se tornarem fatais. É um caso notável que se o homem não tivesse sido tratado com urgência, teria morrido de tremenda pressão no cérebro. O diagnóstico, a cirurgia e a recuperação de Geraldo Moctezuma, descritos como raros e verdadeiramente extraordinários, foram revelados no ano de 2020 pelo hospital oito meses após o procedimento. Com o médico Jordan dizendo que o retorno de seu paciente à vida normal, permitiu que eles falassem publicamente sobre o caso incomum. Contudo, ainda não está claro como o homem de 40 anos acabou hospedando um parasita perto de seu tronco cerebral, sem sentir nada por muito tempo. O homem acredita que provavelmente pode ter vindo a comer carne de porco mal cozida, quando ainda morava no México, daí se infeccionou. Dado que os porcos geralmente atuam como hospedeiros intermediários para as tênias, consumir carne de porco mal cozida é talvez a maneira mais comum de transmitir um parasita. Mas Jordan Amadio, o médico que comandou toda a situação, relatou que acha que foi um caso de falta de higiene no México mesmo. Um cenário mais provável de como a tênia acabou em seu paciente é que outra pessoa, não sendo Geraldo, comeu carne de porco mal cozida ao seu redor durante seu tempo no México. A partir daí, segundo o médico, a tênia infectada daquela pessoa transmitiu um ovo microscópico, através de suas próprias fezes para o homem, em um caso de contaminação fecal oral, que é uma forma típica de infecção. Ele ainda reconheceu que comer acidentalmente um ovo microscópico da larva da tênia pode passar despercebido e não causar sintomas até que se tornem graves. Por isso, deve-se ter muito cuidado em comer alimentos desses tipos, como a carne de porco. A cirurgia de três horas para remover a tênia ocorreu no Hospital Delcetal Medical Center, da Universidade do Texas, e provou ser complexa. Ao abrir o crânio atrás de onde está localizado o tronco cerebral, a equipe médica teve que navegar por uma das áreas mais traiçoeiras do cérebro, perto de uma seção de nervos e vasos sanguíneos essenciais. Depois que a tênia foi removida, a equipe disse que o parasita, que poderia ter se espalhado em pequenas e numerosas larvas, felizmente estava contido em um cisto gigante, mas único. Além disso, é válido dizer que, embora a situação de Geraldo seja rara, casos semelhantes de neurocisticercose ocorrem nos Estados Unidos cerca de mil vezes por ano, de acordo com os centros de controle e prevenção de doenças. Parasitas como esses são mais propensos a aparecer no Texas e na Califórnia, onde há mais pessoas emigrando do México ou da América Latina. Que complicado, não é mesmo? Assim, oito meses após o procedimento. O neurocirurgião considerou um privilégio poder conhecer seu paciente e vê-lo prosperar após uma experiência angustiante que quase lhe custou a vida. Este foi um caso incomum porque exigiu uma cirurgia de emergência e felizmente, uma vez que a lesão foi removida. Geraldo teve um resultado espetacular e ficou muito feliz. Inclusive, a família de Geraldo já teve parasitas antes. A irmã dele supostamente descobriu que tinha uma tênia em seu cérebro anos antes do diagnóstico de seu irmão. Isso é apenas mais alguns dos curiosos, terríveis casos pelo mundo, que prova a importância da higiene alimentar para o corpo humano. A situação agora envolve o chinês Zhu Zongfa, de 46 anos na época, que teve contabilizado em seu cérebro. Mais de 700 larvas oriundas de carne de porco mal cozida. O caso foi identificado logo após o hospedeiro dar entrada no hospital da Universidade de Zegian com diversos sintomas graves, como convulsões. Estando apenas com o mês passado desde o consumo da carne crua. Queixando-se de tonturas e fortes dores de cabeça, a ressonância magnética detectou, além das tênias, um alto grau de calcificação cerebral. A análise médica registrou um quadro em que as centenas de larvas espalhadas pelo organismo do rapaz, já estavam quantificadas na região do cérebro e pulmões. Foi então que, em conversa com a equipe médica, Zhu explicou o que havia consumido e o procedimento. Confirmando que apenas mexeu a carne por pouco tempo. Porém o fundo do pote com o caldo picante estava vermelho. Então não podia ver se a carne havia sido cozida completamente. Foi então que, após o diálogo, o time médico confirmou suas suspeitas de que o rapaz apresentava sinal positivo para a tênias. Com a forte presença do verme Tainia soliun, normalmente encontrado em carne de porco, e que utiliza o corpo humano como hospedeiro. Além do próprio crescimento das tênias, a ingestão pode resultar em outra doença, a cisticercose, infecção causada pelo consumo de ovos do parasita. O caso do chinês foi detectado a tempo de se tornar algo mais grave, e estava sendo tratado de forma que os medicamentos antiparasitários matavam as larvas e para servir de apoio, os médicos prescreveram remédios para proteger os órgãos do homem e reduzir os efeitos colaterais provocados pelo tratamento. A primeira fase do tratamento foi concluída após uma semana. Após esse período, não houve mais notícias acerca do caso. Portanto, ficamos por aqui torcendo, e desejando tudo de melhor para ele e também para o Geraldo. Que isso sirva de exemplo para todos nós tomarmos o dobro de cuidado com esses tipos de alimentos. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir, e não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!